Sejam bem-vindos ao Clique Ambiental Macrofocus. Sua aventura fotográfica começa aqui. Aqui no canal vocês poderão ver os bastidores da fotografia ambiental, o que acontece por trás das lentes, as dificuldades e limitações impostas pela natureza do ambiente, os momentos de descontração e relaxamento do fotógrafo. Dicas sobre equipamento e sem ditar regras, o que considero necessário para as minhas impulsões fotográficas. Algumas dicas voltadas para a segurança do fotógrafo e se aventura em ambiente silvestre e até mesmo selvagem. E é claro, as coisas boas e belas que a Mãe Natureza revela aos olhos daqueles que estão atentos aos pequenos detalhes da nossa palma e flora. Obrigado pela visita. Inscrevam-se no canal e compartilhem em suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.